Estamos aqui com Vitor Camejo, Rominho Braga, Murilo Couto, eu sou Osmar Campbell, nós somos o Em Pé Na Rede e hoje temos Comentando Histórias com Bruno Mota! Bruno Mota! Bruno! Muito bem, Bruno Mota! Caralho, que bonitinho! Eu tinha um Playmobil bem parecido. Falou Altão também, né? Você brincava com ele de Megazord. O homem que nunca teve um Playmobil, né? Porque eu e o Rominho, a gente podia brincar de esconde-esconde com o Playmobil. Com o Playmobil, né? Escondi e ia atrás dele. E um outro anão ali. Que era da nossa altura. Tudo bem, mano? O que você trouxe pra gente hoje? Ah, eu trouxe uma história de uma vez que eu tentei ser uma pessoa bondosa. Uma vez só? É. Digo que não dava certo, parei de tentar. Uma vez eu tentei ser muito benevolente e fui participar de um leilão beneficente. O que é benevolente? Ah, é boa. Pessoa boa. Tá. E beneficente? É pessoa boa pra caralho. Isso aqui é tão boa que as outras outras. Tá no dicionário. Boa pra caralho. Como acabou de explicar o professor Pasquale. No dicionário camejo, no dicionário camejo é assim. É. Certo. Como acabou de explicar o professor Pasquale, eu fui nesse evento onde várias celebridades estavam sendo benevolentes estavam sendo benevolentes. O que tu tava fazendo lá? Espera aí, é. Vamos tentar. Que tipo de celebridades, velho? É tipo da Fazenda? Tava eu, todo o dominó. Pepe e neném. O ovelha. Na verdade só a neném. A Pepe não pôde. E Kleber Bamba. Deve ter faltado alguma celebridade. Ah, Geisa Ruda. Sempre tá. Essa tava. Não, não. Pior é que nesse estavam celebridades mesmo. É? É. Tipo... Tipo... Tipo a Gretchen. Caralho, o conceito de celebridade dela é muito torto. Caralho, a Gretchen tava no clipe da Katy Perry, né? Cretchen Perry? Isso. Mas tu acha que ela tava como Gretchen ou como uma véia doida? Ei, moço, eles pelo menos tem microfone, tá? No Cretchen tava ouvindo lá. Gretchen ass. Crazy old woman. É assim que eles sabem. Gretchen Meme. Gretchen Mama. Não, tinha. Tô brincadeira, essa é outra época. Na verdade é Gretchen Momo, que é como ela tá aparecendo. Caralho, ela tá aparecendo. Caralho, a minha cabeça veio... Caralho, o rosto parece muito. Não é? Caralho, que coisa triste. Nossa, você parece a Momo de rosto. Porque me dá vontade de suicidar. A pessoa era um psicólogo no outro dia. E de corpo também, porque tá tipo... Caralho, será que esse bato não começou com eles assistindo o clipe da Katy Perry? Apareceu a Gretchen e todo mundo ficou... Meu Deus! Ela está invadindo vídeos do YouTube e eu tô com vontade de me matar. Figa, não olhe pra isso. Meu irmão, e eu que já vi o pornô, né Gretchen? Ai, o suicídio vem na vida! A Gretchen não estava lá. Ela tinha um casamento agendado. Tudo bem. Eram celebridades mesmo. Rodrigo Fábio, Sabrina... Dança Gatinho. É, não, gente muito rica, assim, Fábio Porchat, Gisele... É o Faro e a Sabrina, não as pessoas que eles convidam pro programa deles. Ah, tá, entendi. Caralho, peraí, tu foi num leilão beneficente junto com o Rodrigo Faro, com a Sabrina e com o Porchat? Gisele, Celso Portioli... Gisele Beating? É, tava lá. Tem que se chamar só de Gisele? Caralho, esse aí! Tem intimidade? Tem outra? Tava eu, a Gi... Eu, a Gi... O Brad... O Tom Brady... Isso. Na minha mesa tava o Ballas, o Lucas Salles... Caralho, já deu uma derrubada, hein? Já era a mesa de... É... É a mesa com doações até 15 reais. É pra crianças que não tão doentes assim. Crianças extremamente saudáveis. Crianças com gripe. Aqui você pode pegar Naldecon, nessa mesa... Era... Exatamente. A causa era uma causa de criança, uma causa infantil. Ninguém em nenhum momento tentou dar uma doação pra vocês. Eu dou aquela mesa fodida ali, ó. Eu dou 10 mil seguidores pra quem é aqui, ó. Não, porque a causa eram crianças. Eu não vou dizer qual era a causa. Mas tem tamanho de criança, caralho. Usa roupa de criança toda vez. As crianças pegavam dinheiro com fora e dava pra visar deles. Eu não vou dizer qual era a causa pra gente não constranger a causa. Ok, não seria bem constrangedor pra causa te chamar mesmo. Mas é isso. Imagina essa causa que depende do Bruno Mota pra sobreviver. As crianças assim, galera, deixa! Deus tem seus planos, sabe? Às vezes não é pra si. Cada um tem sua hora. Tem gente demais já no mundo. Tem gente que precisa mais, gente. Olha o Bruno Mota aí. Nessa hora eles descobrem e se dão a mão que nem naquela cena do fogo do Toy Story que eles estão derretendo. Não precisa me dar remédio não, dá uma gravata pra ele. Gente, você que tá assistindo, todo mundo pode ajudar. Isso aí. Você também pode. Só existe pouco dinheiro, você ajuda com as suas ações também. Ações na bolsa? Betina? Betina. A Betina doa ações. Eu fui lá participar, você chegava no evento, era um jantar chique, você comprava o prato, o jantar, né? Já colaborava com essa parte. E aí tinha os computadores, logo assim, na entrada. Computador? É, pra Malan House, eu lembro. Não. Tinha os computadores na entrada. Era no counter-strike, o Celso Portiolli matando o Rodrigo Faça. Headshot, otário! O Bolsonaro morrendo na facada. Tem que doar pra criança aí, pô! Vamos doar! Vai derroupa, amor! Tinha os computadores com os itens do leilão. Tinha os itens já lá no computador. Aí eu falei, bom, cheguei aqui, aí todo mundo passava no computador. Então eu fui lá. Falei, bom, já vou começar aqui o meu trabalho. Entrei no Face. Respondi umas mensagens, deu uma cutucada. Todo mundo doando e o Bruno jogando o joguinho do dinossauro do Chrome, assim. Aí vi uns itens lá e falei, bom, deixa eu começar, deixa eu ajudar aqui. Vou começar esses itens aqui. Vou dar uns valores já pra começar o leilão, né? Tá certo. Aí entrei lá, dei uns valores lá e falei, ah, que foi a minha parte. Patrão, patrão. É. Mas o que foi que tu fez? Pra começar, pra começar. Ele tava falando? Ah, pus uns valores lá. Uns valores lá? É, cara. Que que escreveu dinheiro, não é? Mas quanto? Felicidade, confiança. Quer saber quanto? Família. Eu sei, cara. Quer saber? Que que foi? Dignidade. É disso. Ele não tava chamando o Capitão Planeta, caralho. Botou uns elementos na terra. Não, eu não tava doando. O que que ele deu o lance? Eu não tava doando. Eu tava começando o leilão. Aí vi lá, é, salto de balão. Aí pus lá um valor. Ah, acho que vale... Salto de balão. 2 mil. Que doença é essa que cura com balão? Ah, não, não é isso, né? Não, você tá... Não, tu compra. Ah, você já tá morrendo o voo de balão aí. Achou que ia dar o balão? Dependendo que o povo já pula lá de cima pra acabar esse desespero. Esquece o que eu disse, velho. É isso, você... As pessoas doam itens ou participam. Tipo, ah, jantar com a Sabina Sato. É isso. Caralho, cara. Agora que eu tô vendo que eu tô muito pobre mesmo porque eu não faço ideia de como é que é essa porra aí. Eu não consigo imaginar eu num lugar onde eu gasto meu dinheiro pra dar pras pessoas. Isso, a pessoa fala... Caralho, que escroto. Que pau no cu, velho. Ninguém me chamaria pra isso, velho. Tu nunca foi no Teleton, não, velho? O Liga lá... Alô? O que é isso? Você tá inventando isso agora? O Liga no Teleton é um lugar onde tu dá o dinheiro pras pessoas. Não, mas não ser chamado pra lá. Ah, porque tu é pobre. É isso que eu quis dizer, cara. Eu perdi, aí eu vou ter. Uma empresa dá um negócio. Fala aqui umas diárias do meu hotel, um jantar não sei aonde, ou uma celebridade. Ah, um passeio comigo. E as pessoas vão lá e dão os valores. Tá bom. Pediram pra tu dar alguma coisa? Tipo, um passeio comigo? Não, né? Não. Tá bom. Não valia muito, né? Imagina. Entendi, vai. Cheguei, não tem no computador, aí... Salto de balão. Eu falei, acho que vale dois mil. Pá, vou dois mil. Dois mil? É! Tu é doido? Eu conheço os baloeiros bem mais baratos. Começando, gente. Começando. Eu conheço um padre muito bom. Mas ele faz a viagem só de vida. Eu sei, mano. Tava começando. Mas quem dá dois mil pra começar, vou terminar com dois mil. Ah, tava sentado o Gisele, cara. Tava um mais forte. É que dá uma pressão, cara. Tá a Gisele, tá essa galera aí. Jantar não sei aonde. Pepe Neném, todo mundo. Aí eu, pá, jantar num restaurante chique. Ah, acho que é 800. Aí falaram, ah, vem começar. Entra aí, todo mundo aí. Entra aí. Aí entrou. Então todo mundo sentou. Aí na mesa tava o Ballas, o Lucas Salles. Eu achei que era o Batman. Não. Uma apresentadora de jornal, que eu não vou falar o nome dela publicamente. Maju. O Ballas e o Lucas Salles são meus amigos. Eles podem se ver comigo. Maju, 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 Maju. É a única, sabe? É a única que a gente sabe, assim, de cabeça. Uma apresentadora de televisão importante. Aí veio uma criança que o sonho dela era conhecer a gente, sei lá. O quê? Ela era triste. Ah, era triste. Contrataram ela e falaram assim, olha filha, vai incentivar, claro. Era a Maisa na época. Eles tão muito deslocados ali no meio do jeito. Tirou foto lá com o Ballas, tirou foto lá com o Lucas aí. Aí passou por ti e falou, opa, legal. Aí... Ih, ó, tem um Playmobil. Ah, que legal. Passou por mim e perguntou, o que que você tem? Você também ganhou. Aí o apresentador subiu lá. Vários famosos apresentadores. Não sei quem começou apresentando. O Pochal, o Rodrigo Fala, sei lá. O Brad Pitt, sei lá quem subiu lá. Subiu. Eu tinha show, eu tinha show. Meia-noite eu tinha show. Porque a gente faz muito horário alternativo, né? O jantar começou 8 horas e tava lá até a hora de dar o show. Aí o seu representador falou assim, muito bem. Nós vamos agora começar com o primeiro prato e o primeiro item do leilão. A gente só gostaria de avisar uma coisa. O leilão virtual que estava sendo feito lá fora, nos computadores, acaba de ser encerrado. Uuuuh. Meu Deus do céu. Aí eu falei, é. Achei que era um joguinho. Era um joguinho. Eu vou ter que ajudar. Caralho, nessa hora, velho. Eu tenho até medo de altura. Meu Deus do céu. Nem como jantar. Aí. Caralho, imagina. Se fosse eu, velho. Imagina o Clemo que ia estar todo mundo ali no evento beneficente. O evento, o leilão virtual acabou de ser encerrado. O sonho é ouvir uma voz assim no meio. Filha da puta. Só uma voz. Essa voz das crianças sabendo que ninguém tinha doado. Filha da puta. Que engraçado. Foi encerrado, né? Não tinha ninguém lá. Meu Deus do céu. Acabou, mas acabou, né? Acabou. Aí veio alguém nas mesas, né? Aí veio alguém na minha mesa e falou O Bruno tá nessa mesa? O Bruno Motto? Não sei quem é. Nunca ouvi falar. Aí teve que ir pra um show. Olha, o magnata Bruno Motto está na mesa. O senhor do balão de dois mil reais. Apaixonado por balão. Aí eles falaram... Parabéns. Eles falaram, parabéns. O senhor acabou de arrematar dois itens no nosso leilão. Eu achei que era parabéns, você acabou de entrar no SPC. Eu acho que eles dão festa. O senhor acabou de entrar no Serasa. Parabéns. Não sei se é assim. Meu Deus, cara. Parabéns. Você acabou de arrematar o salto do balão por dois mil reais. Eu posso pular? Por favor, pague antes de saltar. Porque você não comprou paraquedas junto. Eu quero. Eu quero. Pula. Puta, parabéns é a melhor palavra. Parabéns. E o jantar no restaurante não sei onde, de cinco estrelas, por sei lá, oitocentos reais. Oitocentos reais. Aí eu falei é mil. Ô carne, cara da porra. Que porra. Ah, é com carne? Mil. Com carne é mil. E esse já tá... Era com alguém famoso que tu pagou? Não, era pra eu escolher qualquer pessoa. Tu podia escolher alguém famoso? Escolher alguém pra pagar isso aí. Caralho, velho. Eu escolhi o Obama. Quero ir com o Obama. Não, e aí a mesa com as pessoas famosas. Porque tinha os meus amigos, mas tinha as pessoas que eu não falei. Aí eu fiz uma cara de... Parabéns, mas não fiz mais que minha obrigação. O quê? Vocês não arremataram itens? Coitadas as crianças. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Ninguém tinha comprado nada. Não, no leilão virtual não. Eles guardaram o leilão lá. Caralho, é tudo filha da puta. Claro, mas no outro lá as pessoas ficam jogando na tua frente. Mas deixa eu explicar... Ela aparece pelo menos, né? Fala que doou e tal. Mas deixa eu explicar como era na minha cabeça. Eu achei que o leilão ia começar lá. Entendeu? Aí eles vão falar... Lança inicial. Saldo do balão. Lança inicial. Dois mil. Tu achou que não ia pagar esse dinheiro, na verdade? Não! Você acha que eu ia pagar dois mil reais num balão? Que que é isso? Eu achei que a mulherzinha ia falar assim... Lança inicial. Dois mil reais. A preta ia falar assim... Barato. Não trouxe trocado. Não. Eu não sabia que tava encerrando. Ninguém foi lá e falou... Isso aqui está encerrando. Tu não foi pedir uma ajuda lá pro Celso Portioli e pro Gugu? Pobre, não sabia nem como funcionava. Não falou... Luciano, me ajuda. reforma meu balão, Luciano. Transforma num, sei lá, nave espacial. Volta no tempo. Num cheque de dois mil reais. Eu achei que tava começando o leilão. Já muito quer saber que tá terminando o leilão. Aí trouxe a máquina, né? E aí vem a criança. Chorando. Essa é a melhor parte. Sacanagem. Caralho. Quem vem é a criança. Trouxe a máquina e falou... Obrigado, tia. Ela trouxe a máquina? Caralho. A criança vem aí pra te agradecer. Caralho. Mas ela veio do sinal? Acho que se ela... Se ela consegue andar, já não merece. É. Já tá bem insuficiente. Consegui chegar lá. Tá cobrando o caralho. E aí? A criança quer só ver, senhor? Vai só ver, criança. CPF. Qual é o código de segurança, senhor? A criança vem pra agradecer. Algumas das crianças beneficiadas estavam lá. Exato. Porque elas aparecem nos comerciais. E elas estavam lá agradecendo de mesa em mesa quem tava ajudando. Aí na hora de comprar... As crianças tudo com o DRT lá. Ela fez teste do monte. É, né? As crianças tudo no carrossel. Isso. Vem a criança e fala... Muito obrigado, Bruno, por colaborar com a nossa causa. Ah, não. Que isso. Nada, criança. O tio não tem dinheiro. O tio mentiu. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. O tio mentiu. Ou tão rico que não precisa de nada. O tio mentiu. 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 Mas vê se você me entende. Tudo bem. Eu joguei um H. Aí minha mesa só celebridade. Eu já pensando... Aí vem a criança. Não. Criança é pra quebrar. Isso é muita sacanagem. É. Pois lá. E tu tem que dar atenção, né? Que pode ser que no outro dia ela não esteja mais lá, então... Aí vem... Mas é. Mas é triste. Não tô falando que é bom não. É ruim e triste. Tem que dar atenção mesmo. Pode ser. É mesmo. Aí... Vem a primeira criança. Trouxe lá o vale do jantar. A primeira criança. É. Fez uma fila. Olha que... Caralho. O otário é nessa mesa aqui. É. Aqui, ó. Traz aqui o vale do restaurante. A gente quer agradecer o restaurante. Enquanto o Bruno preenche o papel da canção, você já fica beliscando as castanhas da mesa. Assim, ó. Tô vendo. Não, na verdade, ela só me trouxe o vale, né? E o... 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 O Voucher, né? Não, o... Pode trocar pelo jantar no restaurante. Não! A gente tem. Ela agradeceu. Foi embora. Aí... Passou. A gente riu mais. Rimos muito. Eu... Tá dando o horário do meu show. Demorou, hein? Gente! Não tá chegando esse voo do balão. E olha meu show. Tá dando a hora aqui. Era sete da noite. Posso ir de balão? Aí chegou a segunda criança. Segunda criança. É. Obrigado, tipo, por adquirir esse salto de balão. Para duas pessoas. De nada. Aí... Passei. Aí... Não foi. Ah, estamos tendo um probleminha. Espera aí. Só um instantinho que a gente já vai voltar. Que a gente tá tendo um problema aqui. Tá com alguns problemas... É muitas doações, né? Muito dinheiro. Tá com alguns problemas técnicos. Porque era um salão na parte de baixo do hotel. Ah, espera só um instantinho que a gente já vai voltar. Você tá sem saldo. Aí volta logo, hein? Porque senão... Eles voltam logo aí. Corre aí, é. Aí eles foram lá. A criança assim... Vai pagar, filha da puta. Agora você vai pagar. Já chorei o cara... Falei pro meu pai que eu vou ficar até o aniversário dele. Você vai pagar. Aí a mulher falou... Você tem wi-fi pra liberar aí? Pra gente usar o sinal? Não trouxe o celular. Aí a criança... Eu libero do meu aqui, ó. Eu tenho aqui o iPhone. Eu libero. Aí passou uma outra moça. Olha, a gente tá resolvendo já. Aí eu falei... Poxa, mas renova logo. Porque eu tenho que fazer o show realmente. Eu tenho um horário limite. Que é o limite da pobreza, né? O limite era só o jantar, né? Tem que fazer o show. Eu tô sem limite, inclusive. Fala com o Banco do Brasil, né? Aí a moça não conseguiu resolver. Passou o horário. Não conseguiu resolver. Não? Não. Veio pedir desculpa à moça. Ah... E tu, graças a Deus! E a criança, como assim? Olha... Olha, senhora, eu vim pedir desculpas. Porque eu sei que você queria muito salto de balão. Quem não? Mas nós estamos... Pede desculpa pra mim, não. Pede desculpa pra criança aqui, caralho. Nós estamos com problema técnico. E eu sei que o senhor tem que ir embora agora. Então, assim, infelizmente... O senhor vai ter que dar notícia pra criança. Pediram pra eu vir avisar aqui pro senhor que o senhor vai ficar sem o seu voo de balão. Ah... Mas a doação continua. Tem pro seu endereço? Aí eu falei... Poxa... Que eu queria mesmo o salto de balão, né? Conhecer esse mundão aí. Queria ir lá... Ah, não era salto. Não era salto. Não era salto. Ninguém salta do balão. É voo do balão em salto. É em salto, né? Ah, o nome da cidade é salto. Ah... Ah... Não sabe nem... Ajudar as crianças, pô. Não é em salto que falam? É em salto. Desculpa. Ah, não. Entendi que era o salto. Eu quero só salto. Quem salta do balão pendura e sai o balão correndo. Eu odeio o salto. Tem um bug jump do balão. Nem sei se salta em balão. Sei lá o que que era. É balão ou em salto? É, sei lá. É voo. Isso, voo de balão. As pessoas só pulam, nunca voltam. Aí eu falei, poxa, moça, mas vocês tão vendo aí, né, pessoas outras famosas da mesa que eu super queria doar, mas já tô aqui no carro. E aí, quando eu cheguei em casa, eu descobri uma coisa muito importante, que quando você erra a senha, não passa na máquina. Bruno Mota, senhoras e senhores. Esse foi o comentando histórias de hoje. Bruno Mota, senhoras e senhores. Sim, não. E aí, pessoal, esse foi o comentando histórias. Espero que tenham gostado. Dá um recadinho, pessoal. Por favor, se inscreva no canal, não esquece de se inscrever e dá logo o like também. Dá logo o like. Espalha pra pessoa. Isso é muito importante. Algum amigo que não conhece, às vezes, ó, nossa, eu faço isso com meus amigos, a gente fica zoando pra caramba as histórias. Manda teus amigos aí ver, vocês vão se divertir juntos, beleza? Se eles mandarem um bom dia, manda o vídeo. Isso, no Grupo da Família. Exatamente. Falou, galera. Manda pra vó, no Grupo da Família, que é bom pra vó. Vamos lá. Quem te fala aqui. A gente recebe muita mensagem de vó, muita cartinha. Valeu.